Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV Tempo, agradecendo sempre sua participação e audiência ao longo de mais uma edição do Agora, hoje é terça-feira. Ontem eu falei que era a segunda, a última segunda-feira do ano, né? Aí teve um pessoal aqui que torce por Vasco e não ficou muito satisfeito não, porque tem um ano inteiro aí de segunda, de segunda pela frente, não é possível o negócio desse pessoal ficar lembrando disso aqui. Então vamos parar com isso, né? Hoje é terça-feira, a última terça-feira de 2015. E aí a Marcia Lasmar tem uma dica especial pra gente. Salta aí, diretor. Você sabe que quem usa íntimos vive suas próprias regras, né? E a gente conversou com a Maria Clara, que sabe bem disso. E a gente vai ouvir a história que ela tem pra contar pra gente. Fala aí, Maria Clara! Papo íntimos Tem coisa mais linda que cachorrinho? Eu sempre tive cachorro, mas agora que fui morar sozinha, fiquei na dúvida. Meus amigas queriam que eu comprasse um bulldog, mas eu não queria comprar um cachorro. Um dia, saindo da faculdade, vi um cachorrinho bem novinho me seguindo. Foi amor à primeira vista. O Brad Pitt foi a relata mais estiloso que eu já vi. Já conquistou a turma toda. Meu nome é Maria Clara, sou dona de um cachorrinho lindo e vivo minhas próprias regras. Íntimos Viva suas próprias regras Viu aí? Essas são as regras da Maria Clara. Quais são as suas, hein? Viva íntimos, viva suas próprias regras. Amaral, é com você. Obrigado, Marcinho. Olha, Brad Pitt é um nome sugestivo pra cachorro, viu? Você que tá acompanhando o programa da comunidade, esse aí ainda não tinha visto não, viu? Diretor, bacana. E a Maria Clara, o nome do cachorro dela. Gato Júnior até se empolgou porque ele comprou um cachorro lá na casa dele. O bicho tá comendo as sandálias, comeu até uma porta. Inacreditável as fotos que eu tenho do cachorro que come porta. Mas, por enquanto, a gente vai falar de algo mais sério, que diz respeito à segurança da navegação. São 11 horas e 21 minutos, nosso correspondente, Tadeu de Souza, lá de Parintins, verificou uma situação bastante complicada que não foi denunciada por uma pessoa apenas, mas por vários, vários passageiros, cerca de 400 que se revoltaram enquanto saíam de Manaus com destino a Belém nesta embarcação aqui, neste navio que foi flagrado pela Capitania dos Portos com diversas irregularidades. E uma delas é inadmissível, na minha opinião. Faltava colete, colete salva-vida para os passageiros. Mas, para a gente entender melhor tudo isso, o Tadeu de Souza nos conta na reportagem. Os passageiros denunciaram que a água consumida a bordo era retirada do rio Amazonas. Pessoas passando mal com a comida que comem, sabe? Não tem água para a gente tomar, não tem água para tomar banho, tá entendendo? Pessoas estão com diarreia lá dentro, passando mal, não tem um comprimido sequer para dar para as pessoas que estão lá dentro do barco, sabe? Os banheiros são uma porcaria, são uma indizem, não tem nada. No vaso, a descarga foi puxar o vaso, né? E a água escorreu tudo para fora, assim, porque não presta, nada presta. O navio não tinha escala em Parintins, mas foi obrigado a portar na cidade por causa da revolta das pessoas a bordo. Um vídeo feito por um dos passageiros mostra a precariedade das instalações sanitárias do navio. O agente da Capitania dos Portos em Parintins, capitão de corvetas Giovanni Andrade, falou das irregularidades encontradas na embarcação e das providências adotadas. Coletes estavam faltando, mais de 200 coletes. Então, tinham coletes que estavam guardados, deviam estar mortos, estavam guardando. Então, todos foram tirados, colocados dentro do local para a tripulação, os passeiros pudessem ter acesso mais rápido. Então, foram colocados no local. O tripulante estava faltando, ele foi notificado, ele armou outro tripulante para isso. Os carros tiveram que sair, que senão a embarcação não sairia aqui de Parintins, se estivesse com a carga. Já começou a ter um problema que tinha passageiros que os carros estavam ligando. Então, não queria tirar o carro. Então, ou o carro sai, ou o barco não sai. O navio apreendido pela marinha permaneceu no porto de Parintins por seis horas. Nem o comandante e nem o proprietário quiseram falar com a imprensa. Por três vezes, nossa equipe tentou falar com o senhor Júnior Rocha, proprietário do navio. Mas ele disse que estava muito atarefado para conversar com a imprensa. A capitania acionou a polícia militar para conter os ânimos. E somente por volta das 21 horas de ontem, o navio retomou viagem com destino a Belém do Pará. O navio tem capacidade para 500 passageiros. A capitania apurou que a bordo estavam apenas 470. Não havia, portanto, excesso de passageiros. Sabe o que me chama mais a atenção? Que esse aqui é um no meio de 100, 150, que passam com tantas irregularidades e submetem pessoas que estão nesse período com a ideia de visitar parentes e passar as festas de fim de ano com parentes que estão há muito tempo distantes e que, de uma hora para outra, essa viagem pode se tornar um verdadeiro pesadelo por situações como essa que a gente encontra aqui. Mas que bom que a tripulação... A tripulação não, que os passageiros entenderam que têm o direito de denunciar. E, principalmente, que a capitania tomou as providências necessárias para que a viagem só continuasse depois que todas as irregularidades fossem sanadas. Isso é importante, que o passageiro tenha noção de que ele pode, sim, denunciar a capitania dos portos. E tem barco ainda passando, tem barco viajando, submetendo o passageiro a uma condição de risco, a uma condição degradante. Banheiros impróprios, em péssimas condições de uso. Sem falar, é claro, na água, que deixa todo mundo doente. Imagina você passar de 5 a 7 dias de Manaus até Belém, precisando utilizar o banheiro em uma condição precária daquela. Sem falar no alimento, como é que consome um alimento que é feito sem nenhuma condição de higiene. Isso tudo precisa ser fiscalizado e é por isso que tem que ter atenção. Atenção ainda aqui no Porto de Manaus. Tem mais recursos, inclusive, para que essas denúncias sejam levadas adiante. Todo cheio de irregularidades esse navio. E o proprietário, segundo o Tadeu de Souza, estava muito atarefado. Vai ter mais ainda. Vai ter muito mais o que fazer depois dessa situação. que é para ele entender que as pessoas não são tão bobinhas assim para se submeterem a uma situação degradante como essa. Mas vamos continuar falando sobre o tema navegação. Tem muita gente deixando a capital amazonense, visitando parentes no interior. Por isso, a movimentação no Porto de Manaus é intensa, mas intensa mesmo. E é por isso que nós vamos falar ao vivo com a repórter Priscila Gama, direto da Manaus Moderna, com outras informações. Bom dia, Priscila. Bom dia para você, Amaral. Bom dia a todos que assistem o programa da comunidade nessa terça-feira. É isso mesmo. Nós estamos aqui no Porto de Manaus. Vamos estar falando sobre o movimento da saída das passagens. Mas antes de falar sobre isso, Amaral, em relação a essa reportagem do Tadeu de Souza, o nosso repórter lá do município de Parintins, a Marinha do Brasil diz em nota que esse navio motor que saiu de Manaus com destino a Belém já havia sido advertido em relação a itens de segurança, mas que mesmo assim eles saíram de Manaus e aí foi quando a agência fluvial do município de Parintins teve que ser acionada para averiguar esses itens de segurança lá no município. Só que em relação a questões sanitárias, não tem como ser isso no Compete a Marinha do Brasil. Aí realmente entra outro órgão, com a vigilância sanitária e foi também uma das reclamações das pessoas que estavam dentro do navio. Agora, mudando de assunto, falando no movimento das passagens, nós vamos conversar com o senhor Altair Ribeiro, presidente da GEPTRA, Agência de Passagem e Transporte Aquaviários do Amazonas. Bom dia, senhor Altair. Esse ano a gente sabe que o movimento está bem mais tranquilo, teve uma queda. Como é que está em relação ao ano passado? No ano passado, teve uma queda de 35%, porque só deu alteração na semana do Natal. Já visto que essa semana do Ano Novo teve embarcação que nenhuma saiu com a lotação fechada. E como é que vocês estão fazendo, então, para driblar essa situação, sair mesmo desse movimento, dessa calmaria que afeta, né, querendo ou não, a economia de quem sobrevive, né, da venda de passagens? É, houve um desconto agora que estava de 150, passou para 120 hoje, teve passagem de 100 reais. E amanhã tem a promoção, a passagem está a 100 reais no navio Rondônia e no navio Nélio Correia. Senhor Altair, então, essa pessoa que está assistindo agora para a comunidade, sente aí o interesse, né, de pegar, comprar a passagem, dar uma volta aí pelos municípios do Amazonas, ela pode encontrar, então, passagem bem mais baratas, se comprar em número grande, por exemplo, a família toda, o desconto é até bem maior, né? É, o desconto é quase 50 reais em cada passagem, né, que a passagem agora passando a 30 a 100 reais. Havia visto que nos outros, na semana passada, estava de 150. E aí, como é que o senhor analisa o movimento, né? A gente já sabe que está bem mais fraco, 50% menor. Os vendedores, eles têm feito, têm procurado alternativas? Não, eu já vi que os donos de barco, né, conversaram com a gente, a gente está me dando desconto, né? Desde a semana passada, que foi no dia 23, que está tendo desconto. A passagem, semana passada, deu 120. No dia 23, hoje, dia 29, está 100 reais a passagem. A expectativa de... para o Rio de Janeiro, para o Nuno... Vai continuar essa de 100. Inclusive, os donos de barco já passaram para o Rondon, e Nélio Corrêa, 100 reais a passagem para Santarém. Tá certo, então, seu Altair Ribeiro, muito obrigada pelas informações. Olha, Amaral, então, o movimento por aqui é tranquilo. A gente... Eu vou pedir agora para o nosso repórter cinematográfico, Sidomi Matos, mostrar o porto. Ele já está bem distante, né? Está bem seco aqui. As embarcações estão todas aqui atracadas aqui no porto da Manaus Moderno. E é isso. O clima ainda é calmo por aqui. O movimento está bem menor em relação ao ano passado. E resta aí a opção para quem ainda não sabe o que fazer, aproveitar aí essa folga até janeiro. Dá para dar uma voltinha nos municípios, né, Amaral? Aproveita que a passagem está bem mais barata. Quem sabe até a gente pode dar uma voltinha, né? Tá certo. Priscila já está querendo dar uma volta de barco, rapaz. Tem que arrumar pelo menos mais cinco, viu, Priscila? Para garantir aquele desconto aí vale a pena. Vou arrumar logo quatro aqui e dá certinho. O Daniel Barbosa, o Gato Júnior, o seu Carlinhos e o Franklin estão muito interessados. Eles querem ir para Oriximinar. Aí já aproveita o Nélio Corrêa que não faz a parada em Oriximinar, mas eles ficam ali na boca do Sapucoá. Aí dá tudo certo. Confere, Gato Júnior. Acertei a localização muito bem. Obrigado, Priscila. Priscila falou que o movimento está tranquilo, né? Tranquilo entre aspas. Porque eu fico imaginando a cabeça de quem trabalha com a venda de passagens que não deve estar nada tranquilo por conta dessa situação de crise. Que a economia estagnada acaba gerando essa problemática. mas ainda tem dinheiro circulando. Porque senão a Manaus Moderna não estaria assim como a gente gosta de ver. É gente entrando, é gente chegando, é gente saindo, é carga chegando, é carga saindo. E isso ajuda, de fato, a economia a se movimentar, principalmente no interior do estado, nos municípios que estão aí ao longo do Rio Amazonas. Vamos continuar falando de economia. São 11 horas e 30 minutos. Vou aproveitar esse gancho que a gente está falando da Manaus Moderna para apresentar aos nossos telespectadores, aos nossos convidados de hoje, para uma entrevista especial. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do programa agora o governador José Mello. Vou lhe dar um bom dia. Governador, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje para fazer esse balanço, principalmente, já começar falando de economia. verdade. Amaral, bom dia, bom dia a todos que estão aí sintonizados no programa. Muito grato por essa oportunidade de podermos conversar um pouco sobre o governo, as ações do governo, fazer um balanço dos resultados mesmo, apesar da crise, mas também conversarmos um pouquinho sobre o futuro, aquilo que a gente pensa em relação ao futuro, o próximo ano. Portanto, acho que o momento é muito bom para que nós possamos trocar essas ideias. Muito grato pela oportunidade. Renador, eu estava vendo aquelas imagens ali da Manaus moderno, o senhor viajou muito de barco, de recreio pelo Juruá, ali naquela região? Na verdade, viajei muito, eu acho que eu sou um dos que mais viajou nesse estado. Não só viajei de barco, muito, como também de avião, enfim, desde a época que eu era delegado do MEC que eu fazia isso, a época que eu era delegado do MEC o sistema de aviação era muito precário, então eu preferia viajar de barco, portanto, viajei muito e isso também permitiu que eu conhecesse bastante o nosso município, o nosso interior do estado. E aquilo que nós vimos aqui é uma realidade, há uma precariedade muito grande nesse serviço. Nós temos aí mais de mil barcos daquele porte viajando os nossos rios todo dia, enfrentando aí as enormes dificuldades decorrente naturalmente da falta de uma estrutura adequada, mas essa é a verdade, da mesma forma que nas nossas rodovias tem os caminhões velhos andando, os carros velhos, etc, aqui pela nossa região que as nossas rodovias são os nossos rios, também tem. A gente sabe que a capitania dos portos há, já sabe também que as autoridades também o fazem, mas aqui e acolá a gente pega um barco aí com grande deficiência como foi o caso daquele que você mostrou na reportagem ainda há pouco. Leonardo, queria começar essa entrevista, algo me chamou bastante a atenção nesses últimos dias, principalmente na véspera de Natal, que a gente ouviu o pessoal falar assim, mas cadê a crise? O pessoal está falando tanto de crise, mas não tem crise que eu só vejo o pessoal comprando, o centro de Manaus lotado, o shopping center lotado, e aí a gente começa a traçar um panorama da economia e a verificar que nesse período pagamentos importantes acabaram abastecendo essas pessoas, o que movimentou o comércio e surpreendeu os comerciantes, os lojistas principalmente, tinham uma expectativa não tão otimista assim e que acabaram surpresos por conta de todo esse movimento. Isso é resultado do pagamento 13º, pagamento de salários, isso tudo movimentou a economia local? Movimentou. Agora, se você me permite, eu queria voltar um pouquinho ao tempo, não é? E falarmos um pouquinho dessa crise. Essa é uma crise realmente, é muito forte. pela primeira vez, o Brasil teve uma crise econômica e uma crise institucional, uma crise de credibilidade. Isso foi que afugentou os investidores, a insegurança que eles tinham do seu capital aqui no Brasil. Isso teve consequências danosas para o país e teve consequências piores ainda para o modelo Zona Franca de Manaus, que a Zona Franca de Manaus produz bens de consumo duráveis que são consumidos basicamente no Brasil. Como o povo brasileiro empobreceu, eles deixaram de comprar o novo e em deixando de comprar o novo, o Distrito Industrial despencou. E o resultado de tudo isso é que no nosso governo nós tivemos uma queda de mais de 2 bilhões de reais de uma arrecadação que era prevista. Isso realmente foi uma coisa terrível. Agora, nós temos os finais de ano, normalmente eles são finais de ano, sobretudo no comércio e nos serviços, de aquecimento da economia. O que aconteceu esse ano? Nós não tivemos em Manaus esse aquecimento dessa economia, porque quando o Distrito Industrial percebeu que as grandes lojas de departamento não fizeram as encomendas, eles também não compraram insumo lá fora e reduziram a sua capacidade de produção aqui nas fábricas. Isso redundou em desemprego, isso redundou em desaquecimento da atividade econômica. O resultado de tudo isso é que nós tivemos aquelas pessoas todas caminhando, como nós vimos nas várias reportagens, pelas ruas de Manaus, mas o índice de compra dessas pessoas foi quase 7% menor do que foi no mesmo período do ano passado. Quer dizer, as pessoas estavam indo lá para lá verificando o que estava mais barato para poder comprar. E, em consequência disso, nós tivemos o mês de novembro e dezembro de queda de arrecadação para o Estado em relação ao ano anterior e o comércio também teve queda, não só do Amazonas, mas do Brasil como um todo, nós tivemos o desaquecimento da economia em dois meses que eram historicamente meses que todos esperavam um crescimento da economia, nós esperávamos isso na nossa arrecadação, as prefeituras também e, evidentemente, agora, o que aconteceu? Só o Estado do Amazonas colocou no mercado algo em torno de 700 milhões de reais de novembro para cá. Pagou o 13º, pagou a folha, pagou o volume substancial de fornecedores, as obras, enfim, se somar isso aos pagamentos também que a prefeitura de Manaus fez, nós tivemos na cidade de Manaus uma injeção de recursos em torno de quase um bilhão de reais. Isso foi realmente o que fez essa movimentação, embora, acontecendo do formato que você falou, ela foi muito menor do que foi do ponto de vista da economia, muito menor do que foi no ano passado. Fernando, o senhor falou de uma perda substancial na arrecadação, algo em torno do orçamento, dois bilhões de reais. A gente não consegue quantificar isso, mas eu fico imaginando que matemática o senhor fez para manter investimentos, manter os serviços essenciais à população e a gente fala isso comparando, por exemplo, o estado do Amazonas com outros estados tidos como ricos e que hoje passam por uma crise severa e que abala, inclusive, a saúde pública. que matemática o senhor fez para manter os investimentos e principalmente contingenciar essa crise? Na verdade, foi uma espécie de ajuri, foi um somatório de muitos esforços. Em lugar, agradecer muito a Deus por permitir que a gente conseguisse navegar por esse mar turbulento. Em segundo, agradecer aos servidores. Os servidores souberam entender o momento difícil que o país passa, que o estado passa e cada um deles com a sua criatividade deu um pouco mais de si, nós conseguimos chegar lá. Bem, quando chegou em março que nós percebemos que o Brasil iria mergulhar numa crise grande, nós tomamos algumas medidas antecipadas. Nós extinguimos sete secretarias, nós fundimos secretaria transformando essa secretaria em subsecretaria, outras em departamento, nós tiramos quase mil pessoas de dentro do governo, cargos comissionados, quer dizer, cortamos na carne aqui dali, pegamos todos os contratos que o estado tinha, renegociamos esses contratos todos em bases menores, por quê? Porque nós sabíamos que na crise nós iríamos ficar na situação daquele pai que ganhava um salário de cinco mil reais, de repente perdeu aquele emprego, mas conseguiu um de três mil reais e ele teve que ir para a sua família e colocar os gastos da família de acordo com o salário que era de três mil reais e não tinha fazer um rearranjo. foi isso que nós fizemos. Do mesmo jeito daquele pai que priorizou a alimentação, a escola do seu filho, etc., aqui no estado nós estabelecemos também prioridades. A saúde é a prioridade número um do nosso estado. Educação é o concluo, ela é uma coisa separada, saúde, educação, segurança, social, e tivemos um problema muito sério este ano que foi a grande enchente que nós tivemos aí que dizimou as plantações no interior todo, tivemos que lançar o plano safra, só aí foram 346 milhões de reais que nós investimos no plano safra para poder salvar a economia no interior do estado. Priorizando esses setores aí, nós então conseguimos levar o barco até o final do ano. Para você ter uma ideia da prioridade que nós damos à saúde, o orçamento inicial da saúde pública era 2 bilhões 178 milhões. Nós abrimos de créditos suplementares tirando de outras secretarias para a saúde mais 540 milhões de reais. Então, este ano a saúde pública levou 2,7 bilhões de reais do nosso orçamento. Para você ter uma ideia amaral e quem está nos ouvindo aí, só para as chamadas cooperativas que não são mais cooperativas, hoje elas são empresas prestadoras de serviço, mas vamos chamar as chamadas cooperativas só para elas esse ano o estado pagou 504 bilhões de reais, quer dizer, meio bilhão de reais foi só para a urgência e emergência porque a urgência e emergência do nosso estado ela é coberta pelas chamadas cooperativas. Portanto, nós tivemos que fazer esse rearranjo todo como aquele pai estabelecemos as prioridades e perseguimos essas prioridades até o final. Pagamos a folha, pagamos o 13º salário, pagamos grande parte dos nossos fornecedores, conseguimos com o banco com o Bradesco uma linha de crédito com juros de 2% ao ano e quase 200 milhões de reais o banco emprestou para aqueles nossos fornecedores e nós vamos de janeiro a março recompor aquilo ali, quer dizer, fizemos esses arranjos todos para permitir chegarmos ao final do ano com o estado do ponto de vista fiscal equilibrado, do ponto de vista financeiro equilibrado, as pessoas não conhecem a realidade dos outros estados brasileiros para poder comparar, mas os jornais, a televisão, enfim, está mostrando agora, está abrindo as vísceras do Brasil e você vê estado forte como o Rio de Janeiro tendo que fechar a unidade de saúde, nós aqui no Amazonas não fechamos, ao contrário, nós mantivemos toda. Está vendo estados brasileiros não pagarem o 13º, tem sete estados que vão pagar em cinco meses o 13º, estado não conseguindo pagar a folha do mês, estado recorrendo ao banco, para o banco financiar o 13º dos seus servidores e aqui no Amazonas nós conseguimos levar esse equilíbrio. E hoje, saiu o ranking do Ministério da Saúde sobre os estados que investem em saúde pública, mais uma vez, o Amazonas foi o estado brasileiro que mais investiu em saúde pública dos seus recursos próprios, o que demonstra a prioridade que a gente dá à saúde, apesar das grandes dificuldades que a gente tem hoje mesmo, por exemplo, eu decretei intervenção no SECOM, o SECOM é uma unidade importante, uma unidade que atende o Amazonas, o Acre, Rondônia, Roraima e o Pará, tem paciente que vem de todos esses cantos para dentro do SECOM, mais de 40% dos pacientes que estão dentro do SECOM são desses outros estados e quando ele chega aqui nós não vamos dizer de onde é que você é, do Pará, volte para lá, não, a gente atende, então o SECOM agora nós estamos fazendo uma intervenção hoje, vamos determinar esse órgão que vai, as duas ou três pessoas que vão intervir vão fazer um plano emergencial para o SECOM, nós estamos aí, nós levantamos todos os setores particulares que oferecem rádio e quimioterapia, nós vamos contratar tudo isso para a gente poder pegar todas aquelas pessoas que precisam de rádio e quimioterapia que possam ser atendidas aí, mas para você ter uma ideia, até 28 de novembro deste ano o SECOM teve 748 mil atendimentos, o SECOM, e para você ter uma ideia do que representa a saúde que nós temos, só o 28 de agosto atende em média 700 pessoas por dia, só o 28 de agosto, se você jogar as outras unidades de saúde todas que nós temos, você vai ver a amplitude que é desses atendimentos, tem dificuldades? Tem, natural, tem dificuldade, mas em relação à saúde pública, nós sacrificamos os investimentos, sacrificamos outros setores do Estado, mas conseguimos redirecionar 540 milhões extras para podermos chegarmos ao final do ano do jeito que chegamos. Realmente foi uma reengenharia, foi uma coisa feita aí a quatro mãos, a cinco mãos, a dez mãos, que os servidores todos participaram, os meus assessores todos participaram, e eu quero dizer aqui para ser muito justo, os fornecedores do Estado, inclusive as chamadas cooperativas, todas elas deram a sua parcela de colaboração, e só por isso, por uma participação efetiva de todos, é que foi possível nós conformarmos um governo que chegou ao final do ano com o equilíbrio que nós chegamos. De todas as unidades federadas do Brasil, foi feito um trabalho há uma semana atrás, o Amazonas está entre os três Estados brasileiros de maior equilíbrio, apesar de toda a crise que passa aí o país. Interessante ouvir o senhor falar sobre esse assunto, governador, e de que maneira toda essa política econômica acabou impactando diretamente nos resultados da saúde, que só quem conhece um pouco da saúde pública do Amazonas e de outros estados aqui da região norte é que pode dizer. Eu, por exemplo, outro dia estive num SPA, o SPA do São Raimundo, apesar de ter plano de saúde aqui da TV, eu sempre costumo ir nesses locais, e como sempre vou lá, acabei me surpreendendo, e positivamente, apesar de o Estado viver numa crise econômica, me surpreender positivamente, porque todos os medicamentos dos quais eu precisava estavam lá, a equipe me atendendo muito bem, como sempre, e não é porque é o Amaral da televisão que está lá, não, porque tinham outras pessoas lá sendo muito bem atendidas, isso é resultado do esforço que se faz dentro da saúde pública. Olha, Amaral, é o seguinte, você tem, a saúde pública tem sete maternidades, tem sete grandes hospitais, ela tem Kaique e Caíme, ela tem as policlínicas, a Secretaria de Saúde é um monstro, aí é o seguinte, você tem, por exemplo, uma Suíça, que é o Delfin Aziz, o pronto-socorro Delfin Aziz é uma Suíça, mas em compensação, você tem uma unidade de saúde que é o 28 de agosto, o João Lúcio, que são as duas unidades de saúde do Brasil, que estão entre as três ou quatro unidades de saúde, que melhor atendem no Brasil, mas no entanto, aqui e acolá, elas estão sujeitas a críticas, por quê? Porque a demanda é muito grande, aí você tem, por exemplo, o Secom, com uma demanda enorme, mas você, por exemplo, tem alguns procedimentos que as pessoas deixam de ir, por exemplo, a uma policlínica, a um SPA, porque preferem ir para o 28 de agosto, quando elas poderiam ser atendidas numa policlínica, poderia ser atendida no SPA do mesmo jeito, só que elas, no conceito delas, o 28 de agosto é onde tem uma grande resolutividade, ela prefere ir lá, esperar mais um pouco e ser atendida lá. Agora, para conhecer o sistema de saúde pública do nosso estado, pegue um avião, vá lá fora, e eu fico aqui pedindo a Deus que você não adoeça, porque se você adoecer, você vai conhecer uma realidade que eu não gostaria que um amazonense conhecesse lá fora. Bernardo, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre Banco do Povo, Pacto pela Educação, são temas importantes que a gente tem a tratar aqui, mas eu principalmente vou continuar lhe perguntando como é que foi esse rearranjo, sabe por quê? Fiquei curioso, porque no meio de uma economia abalada, manter investimentos é algo que realmente me chama bastante atenção, o senhor vai contar para mim e para os telespectadores do Agora como é que tem feito isso. Por enquanto, a gente vai acompanhar uma dica da Marcia Lasmar na tela do Agora para você. Eu sempre estou aqui falando de Makeup Hair, mas hoje eu não vou falar, hoje eu vou comprovar. Vejam esse depoimento. Os meus cabelos começaram a cair de uma forma assustadora. Eu fiquei muito preocupado com isso e comentei com um amigo meu. Foi quando ele me indicou em Makeup Hair. Eu comecei a tomar e desde então comecei a perceber os resultados. Os meus cabelos ficaram muito mais fortes, com muito mais brilho e volume, a queda acabou e eu vou continuar tomando o Makeup Hair. Viu? E o Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar o Makeup Hair. Com apenas uma cápsula dessa aqui ao dia, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. E o Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica, e FarmaBem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. Muito bem, obrigado, uma assim em intervalo. Já já a gente volta com muito mais informação e entrevista especial com o governador José Mello. Você que está aí do outro lado, obrigado pela audiência. Nós voltamos em instantes.